Fala galera, fala Cristian, por aí nada com mais um vídeo e galera, hoje eu estou passando aqui dia 29 do 1 de 2020, ano bissexto, sábado Eu quero falar aqui uma novidade, né, está com 279 inscritos, quase chegando aos 280 E galera, é o seguinte, se nós chegar, eita que eu mexi a câmera Peraí, vamos voltar aqui, isso Galera, se nós chegar até 300 inscritos até o dia do aniversário do canal, que é dia 6 de março Vai fazer 4 anos o nosso canal, 4 anos de história E galera, é o seguinte, eu vou deixar uma enquete aparecendo aqui E assim, o que vocês preferem que eu faça? Ou quando chegar nos 300 inscritos, só que tem que chegar antes do nosso aniversário de canal Ou eu pinto o cabelo, está tudo aqui na enquete, ou eu pinto o cabelo de novo Ou se não, eu faço outros tipos de desafios Aí vocês votam o que vocês querem, pintar o cabelo ou outros tipos de desafios Então foi isso galera, um beijão e tchau!